Eita, bate palma lá para os artistas que apresentaram agora voo As desgraças da palhaça ali E também eu queria pedir um aplauso nessa banda Que eu sou fã, número um Lachada ali Eu gostei, eu gostei Eu gostei, vocês são um pouco educado Mas sabem até bater palma, né? Sim, porque é horrível você ir fazer o show Para um povo que não bate palma É terrível Pega essa, teu celular, contrata aí